Tendo concluído o tempo pascal no domingo passado com a liturgia de Pentecostes, nós ingressamos na continuidade do tempo comum, nesta oitava semana do tempo comum. Quando a gente termina as celebrações de uma festa como é o jubileu de Santa Rita de Cássia, e a gente vai recomeçando o dia a dia das nossas atividades, faz a gente recordar que Jesus viveu a maior parte, quase a totalidade, da sua existência temporal nessa história, no ordinário do cotidiano. Os três últimos anos da vida pública de Jesus foram intensos e diferentes do que foram os 30 anos em que ele viveu intensamente o ordinário do cotidiano. Saber viver o ordinário do cotidiano, nos alegrando com os acontecimentos cotidianos, com as coisas simples que acontecem no nosso dia a dia. Santa Teresinha do Menino Jesus afirmou, devemos viver de maneira extraordinária as práticas ordinárias do nosso dia a dia. Dentro desse ordinário do nosso cotidiano, nós estamos, nesse tempo de pandemia, retomando as celebrações da primeira comunhão eucarística nas comunidades da nossa paróquia. E hoje é o primeiro dia do tríduo em preparação à celebração deste domingo das crianças e adolescentes que fazem parte do núcleo de catequese aqui do santuário. Será um evento realizado em dois momentos, na missa das 15 horas e na missa das 17 horas, para facilitar a participação dos familiares, já que a presença do público é restrita por conta deste distanciamento social. As crianças estão celebrando nesses dias a sua primeira confissão no sacramento da penitência, onde elas abrem o seu coração para o Jesus misericordioso e bom, que as acolhe e as fortalece nos seus propósitos, de, ainda no alvorecer da sua idade e da sua vida, trilhar os caminhos do Senhor, ingressando numa vida sacramental pela confissão e pela comunhão. Para nunca mais parar, Deus assim as ajude nesta perseverança. E em nossa Arquidiocese de Mariana, começou ontem o tríduo em preparação à ordenação, dos novos diáconos, que neste final de ano ainda, receberão o sacramento da Ordem Presbiteral. Bruno Gomes Silva, Carlos Heitor Fidelis, Elvair Divino Xavier, Wagner José Nascimento Malbino, são quatro irmãos nossos, que se prepararam, através do seu tempo de seminarista, e agora na síntese pastoral nas paróquias, recebendo o sacramento da Ordem, no diaconato transitório, daqui a pouco estarão se consagrando definitivamente ao Senhor. Nós queremos agradecer a Deus o sim generoso que esses jovens estão fazendo aos apelos de Deus. Está dentro daquilo que é o tema do Evangelho e da liturgia de hoje. É muito interessante. Diante do cego e mendigo que gritava, Filho de Davi, tem piedade de mim? A palavra de Jesus foi esta, no imperativo, chamai-o. É isso que Jesus define para todos nós, na nossa missão, como batizados, e no caso daqueles que se consagram pelo Ministério Ordenado, para se tornarem animadores das vocações, para despertar os fiéis cristãos, assumirem a vivência do seu batismo, e se entregarem totalmente no serviço do Senhor. Jericó era uma daquelas etapas do caminho que Jesus estava fazendo em direção a Jerusalém. Ele iria subir, continuar subindo para Jerusalém, onde entregou a sua vida pela salvação da humanidade. Cego e mendigo. Mendigo, porque cego, porque naquela época o preconceito era tão grande que uma pessoa com deficiência física era tida como alguém amaldiçoado, castigado por conta dos seus pecados ou dos pecados dos seus ancestrais. Além da limitação física, o padecimento da exclusão social, da marginalização. Aquele cego e mendigo trazem para nós uma lição muito bonita. A nossa cegueira da fé e a nossa mendicância em relação ao amor à caridade. Jesus é capaz de devolver a vista àquele cego para que, na luz da fé, ele trilhe os caminhos da sua dignidade de filho de Deus. E podendo vivenciar a sua fé e disponibilizar-se à sua vida para libertar-se da mendicância no exercício da caridade, do amor ao próximo. É muito interessante a gente observar que não é citado o nome daquele cego. Bar-timeu significa filho de timeu. O nome dele não é descrito. Uma vez que Jesus disse aos discípulos para chamá-lo, eles imediatamente foram ao encontro daquele mendigo e cego para chamá-lo. Chamá-lo, coisa que eles não estavam interessados antes em fazê-lo. Assim como se incomodaram com as crianças e Jesus disse, Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Assim também, quem estava gritando por Jesus e certamente tinha já ouvido falar sobre Jesus Nazareno. Aquele que estava gritando estava incomodando, tanto é que eles tentaram intimidá-lo. Para que ele se calasse, ele gritava mais forte ainda. Pensemos bem, um cego sendo chamado e ouvindo essas palavras, Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Um cego não vai levantar com tanta rapidez, não vai dar um salto, pois ele não enxerga. Exigiria dele uma confiança a mais, e é o que ele teve de fato. E jogou o manto para trás. Era a proteção que ele tinha para livrá-lo das intempéries da natureza que o perturbavam ali sentado na beira do caminho. Ele soube deixar o manto. De uma vez, saltou e foi ao encontro de Jesus. Também nós, ouvindo os apelos de Deus na nossa vida, que quer nos libertar da nossa cegueira espiritual, da nossa mendicância, na falta do exercício da caridade, com prontidão, devemos dar esse salto do despojamento de quem sabe livrar-se do manto daquilo que muitas vezes nos prende e nos impede de seguir a Cristo com fidelidade total. Aproximando-se de Jesus, ele ouve a pergunta, que queres que eu te faça? Jesus dirige essa pergunta a cada um de nós. Que queres que eu te faça? Jesus dizendo e fazendo essa pergunta para mim e para você hoje. Qual será a nossa resposta? Saberemos nós ir na essência do que nós precisamos e de fato queremos? Senhor, que eu veja pedir a Jesus aquilo que de fato é essencial na nossa vida. Como era essencial para aquele cego recuperar a sua vista. que a nossa oração não seja feita de uma forma como a gente fosse determinar para Deus o que Ele deva fazer, para fazer a nossa vontade, mas nos declinarmos com humildade diante do Senhor para que Ele realize na nossa vida a sua vontade. Senhor, que eu veja seja esta a nossa resposta à presença amorosa do Senhor que vai nos dizer vai a tua fé te curou. E aí está o milagre de Jesus que não é apenas a devolução da vista a quem estava impedido de enxergar. É um sinal muito maior do que Jesus faz instaurando o seu reino entre nós. Saibamos no ordinário do cotidiano da nossa vida e ir nos libertando das cegueiras e da mendicância que nos impede de ser totalmente do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.